Lindo, será que eu estou sonhando? Chegou mesmo o nosso dia? Inacreditável. Quantos anos esperando por esse momento? Você é a resposta das minhas orações. Você é a mulher perfeita que pedia a Deus. E eu não tenho dúvida nenhuma disso. Meu coração já bateu forte só em ouvir sobre você. Imagina quando eu te vi a primeira vez. Eu não conseguia nem olhar para os seus olhos. Lembra? Você é a certeza que eu estou fazendo a coisa mais certa aqui hoje. Porque a partir de hoje, não existe mais eu e você. E existe sim nós. E te amo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I want you to need you For you Waiting now On the side of nowhere Spinning tires One in dark When the sky is filled up With clouds raining down Cause it's you and me Against the war Out Próximo dia Amém, 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 amém